O Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Versículos de 1 a 20. Ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto. Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia, Espírito Impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou, qual é o teu nome? O homem respondeu, meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O Espírito Impuro suplicou então, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os Espíritos Impuros saíram do homem e entraram nos porcos e toda a manada, mais ou menos uns dois mil porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu pleno juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato, explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado, pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto lhe disse, vai para casa, para junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na decápola e tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Meu irmão, minha irmã, um homem era atormentado por muitos demônios. Ninguém conseguia dominá-lo continuamente, de dia e de noite, gritava, se feria com pedras. Ele está numa situação terrivelmente triste. E depois o vemos tranquilo, sadio de mente, de espírito, livre da legião de demônios. Aconteceu também que uma manada de porcos, muito grande, dois mil porcos, se afogou no mar. As pessoas viram tudo isso e pediram a Jesus que fosse embora da região deles. É impressionante essa reação. Eles não estão preocupados com o bem daquele infeliz que era possuído. Eles se preocupam somente com o prejuízo material da morte da manada de porcos. E eles não conseguem, por isso, ver que a cura daquele homem possuído pelo demônio era também um sinal de libertação universal que Jesus veio realizar. Peçamos ao Senhor que não tenhamos a mesma atitude das pessoas. Muitas vezes é isso que acontece. Não queremos que Jesus nos tire da nossa zona de conforto. Ficamos irritados com Jesus porque Ele veio incomodar o nosso modo de vida. No fundo de nossa consciência, sabemos que a presença de Jesus irá atrapalhar nossos ganhos, nossos interesses econômicos. Por isso, não queremos que Ele esteja presente.